Já que lhe dissemos, confrontos na praia de Santo Amaro de Oeiras provocaram ferimentos no agente da PSPR. Tome o contacto com o Bruno Brás, que se encontra na praia da linha de Estoril. Tudo mais calmo por esta hora. Boa noite, tudo bem mais calmo. E além disso, quem vê estas imagens tão calmas neste momento, não imagina a confusão que ocorreu por volta das 5h30 da tarde, quando um grupo de cerca de 20 jovens e a polícia se envolveram em confrontos. As imagens que neste momento estamos a ver foram cedidas em exclusivo à SIC. São imagens amadoras, vídeos ainda não editados, que agora assistimos a alguns momentos. O que sucedeu foi que às 5h30 da tarde, como já referi, dois jovens envolveram-se em confrontos entre si, e entretanto, como os dois jovens estavam incluídos num grupo, passado poucos segundos, esses dois grupos envolveram-se em confrontos. Estavam 4 polícias na praia, esses 4 polícias tentaram apaziguar os ânimos, foram agredidos. Foram agredidos com paus, com pedras e com garrafas. São imagens de telemóvel, um vídeo amador a que a SIC teve acesso exclusivo. Refiro ainda que a polícia teve a necessidade de mandar 3 tiros para o ar, para avisar as pessoas de que não poderiam continuar estes confrontos. Várias pessoas sentiram, assustaram-se, sentiram-se medo, receio, por o que estava a acontecer, porque muitas delas não tinham contacto visual com esta cena que estamos a assistir, e por isso, quando ouviram os tiros, se assustaram. Refiro também que, passado poucos momentos, a polícia foi chamada a participar. Refiro também que a polícia foi chamada a intervir. Estavam apenas 4 polícias na praia, entretanto foram chamados muito mais. Eles foram prontamente agredidos. Uma vez que os dois grupos que estavam em confronto, começaram a agredir a polícia com paus, garrafas e pedras. Uma polícia teve que receber assistência hospitalar, porque levou com uma garrafa na cabeça e encontra-se num hospital de Lisboa a receber tratamento hospitalar. São imagens dos confrontos a que a SIC teve acesso envolveu um grupo de cerca de 30 jovens e mais de uma dezena de polícias foi chamada a intervir. Imagens que a SIC teve acesso filmadas por um vídeo amador esta tarde, por volta das 5h30 da tarde, na praia de Santo Amaro de Oeiras, quando um confronto entre dois grupos se transformou num desacato contra a polícia. Recordo que um dos agentes foi atingido por uma garrafa na cabeça, foi assistido no local por uma equipa do INEM, foi depois transferido para o hospital, onde acabou por ser suturado à cabeça. Não é, portanto, um traumatismo grave. É uma situação que contamos explicar nos próximos serviços noticiosos da SIC Notícias, em que contexto a polícia explica este tipo de situação.